Oiê! Hoje o vídeo é pra você, fanboy da Apple, que sempre quis customizar o seu iPhone, mas achava que era impossível ou complicado demais. Eu sou o Marco. Eu sou o Dio. E esse é o canal Pocverse. A gente fez aqui uma lista com 30 TVs que a gente mais usa. Se vocês quiserem que a gente mostre mais, deixe um comentário que a gente faz a parte 2 desse vídeo. Ah, só lembrando que o jailbreak normalmente sai para versões mais antigas do iOS. Se você não sabe fazer o jailbreak, a gente vai deixar em algum lugar na tela e na box de descrição o link para o vídeo. É um processo super simples e em menos de 10 minutos você consegue fazer. Bom, o primeiro tweak que vamos recomendar é o Flame, porque ele tem duas funções que vão facilitar muito. A primeira delas é que você consegue enviar para o seu e-mail uma lista com todos os tweaks e todas as repos que você tem no Cydia. Caso você precise um dia, você consegue instalar tudo de uma vez só. Ou, caso você queira enviar para um amigo fazer em outro iPhone, aí fica mais fácil porque já tem tudo ali na mão. A outra função é que você consegue incluir diversas repos de uma única vez. Não precisa ficar instalando de uma por uma. Cylinder. Ele traz diversas animações para os aplicativos, para sair daquele deslizar básico de todo o iPhone. Ele tem vários efeitos, como vocês podem ver aqui com a gente na tela. Seguindo a linha do anterior, esse aqui anima tudo o que for em forma de lista. Desde os menus dos ajustes, até tweets e mensagens. Ralf. Esse é a resolução de uma das frustrações que o Note nos trouxe. A porcentagem da bateria sem ter que deslizar a tela para isso. Olha aí, Apple. Assiste e aprenda. Wonderbar. Continuando ali em cima, esse tweak aqui vai trazer um pouco de cor na barra do Wi-Fi, na bateria e no relógio. Tudo bem, Rainbow Arco-Íris? Quando você desbloqueia a tela com o Face ID, tem que deslizar para cima para que ele vá para a tela de início. Com esse tweak, se não tiver nenhuma notificação na tela bloqueada, quando você desbloquear o celular com o Face ID, ele vai direto para a tela de início. Esse aqui traz uma nova cara para a central de controle. E você consegue editar a espessura da linha, as cores... Small Siri. É isso, Siri. Como o próprio nome já diz... Como o próprio nome já diz, ele deixa a Siri pequena. Falando em tela toda, uma das piores coisas é estar usando o celular e ser interrompido com uma ligação em tela cheia. Com esse tweak, você transforma uma ligação em uma barrinha na parte superior da tela e você consegue atender ou recusar normalmente. Ah, ele é pago, mas tem a versão Rust, que seria a versão craqueada. E funciona igual. O Floating Dock é um dos melhores tweaks. Além de você conseguir incluir mais ícones ao dock, ele vai te mostrar qual foi o último app aberto. Ele traz a função Multitasking. É uma função que já tem no iPad e é muito útil quando você precisa pegar dados de um app para colocar no outro. Tipo pegar no WhatsApp o número de uma conta para fazer uma transferência. Ou conversar com seu amigo enquanto você assiste aquela série na Netflix. Ele tem uma função também de bloquear a tela quando você dá dois toques aqui. Se você não quiser o Floating Dock, mas quiser a função de dois toques para bloquear a tela, esse daqui é o tweak. Quer assistir os vídeos do Pokiverso no celular enquanto conversa com os amigos? O SerCube traz a função Picture-in-Picture diretamente no aplicativo do YouTube. Você ainda pode baixar os vídeos para assistir offline. E a gente tem certeza que ninguém vai usar a função de bloquear anúncio para não prejudicar os coleguinhas, né? iPadify. Com ele, você pode portar alguns recursos do iPad, incluindo a exibição de vídeo Picture-in-Picture nativo e a capacidade de carregar aplicativos apenas para o iPad, como por exemplo o Photoshop que só funciona lá. O Snowboard é o tweak responsável de administrar novos ícones e temas para o seu iPhone. Você baixa ele primeiro e depois sai à procura dos temas para personalizar seus aplicativos. Ele te permite personalizar do jeito que você quiser. Não precisa se limitar a um tema, pode usar diversos de uma vez só. Dá para perder umas horas nesse tweak. Esse é o Kotex. É bem bonitinho. E esse é o Gatô. Ele deixa os ícones mais miudinhos. E esse daqui é o Oreo Dark. Ele deixa os ícones escuros. Vamos mostrar aqui duas telas de bloqueio, mas existe uma variedade infinita de lockscreens. O Jellyfish, na versão Russ, que é aquela pirata do pirata, foi inspirado no Apple Watch e não possui a opção de configurar. É o que tem para hoje, né? Mas ele é bem moderno e bonito. O Simple LS segue quase a mesma linha, só que tem dois estilos diferentes. Você consegue customizar algumas coisas. Ele tem a opção sempre na tela, onde o relógio sempre fica aparente. E do 16, a gente pula para o 18. E finge que o 17 nunca aconteceu, né? Não sabemos porquê, mas a dona... Não sabemos porquê, mas a dona Apple queria complicar um pouco na hora de editar o alarme. Então, esse tweak resolve isso para você. Só tocar aqui que você já consegue editar. O problema vai ser conseguir acordar cedo. Para quem tem a mão pequena, ou para quem usa o celular como a mão só e sofre toda vez que quer descer a central de controle, com esse tweak você não precisa puxar a tela desde lá de cima. Você consegue fazer isso de qualquer altura da tela. Esse daqui mostra a arte do álbum que você estiver ouvindo na central de controle. Não é muito útil, mas fica bonitinho de se ver. Instalar o Share 2. Esse cria uma aba lateral. Quando você arrasta ela, tem uma lista com seus aplicativos favoritos, recentes e uma lista com todos os seus aplicativos por ordem alfabética. Barmoji. Ele inclui uma barra no teclado com seus últimos emojis usados. É um espaço que normalmente fica em branco mesmo, então não atrapalha em nada. É tipo um ajuste dentro dos ajustes. Nele, você consegue alterar muita coisa como, por exemplo, o número de apps que você pode ter por tela. Altera o número de linhas e coluna dos aplicativos, animações, o dock, a tela de bloqueio, central de notificações, esconde os pontos de páginas e tem uma dezena de configurações ali dentro. O Complications traz o Apple Watch para a tela de bloqueio do seu iPhone. Não precisa ter o relógio para utilizar. Todas as complicações são editáveis, então você pode escolher qual aplicativo vai estar ali, pode escolher quantas linhas e quantas colunas vão ficar disponíveis. Ah, e isso não aumenta o uso da sua bateria. Esse é um dos meus preferidos. Ele tem algumas animações disponíveis para quando você estiver carregando o seu iPhone. Tão lindo que dá vontade de ficar carregando o dia inteiro. Não que a gente já não faça isso, né? O Axon agrupa as notificações através dos ícones do seu iPhone. dos aplicativos, ao invés daquele banner gigante. Eu ainda não sei se amo ou odeio, mas sem dúvidas fica bem organizado. A gente vai baixando o aplicativo usando como se não houvesse amanhã e não temos ideia do tamanho que ele está ocupando, até tentar tirar uma foto e receber a mensagem O armazenamento está cheio. Bom, com esse tweak, quando você edita os aplicativos, ele mostra qual o tamanho de cada um. O Flow é para quem é das antigas, de quando a gente ouvia a música no iPod Touch. Aquele visual das músicas que passaram, da que está tocando e as próximas. Outro que traz o Apple Watch para o iPhone, com os mostradores do relógio. Não tem todas as opções que tem no smartwatch, mas tem umas bem bacanas para mudar um pouco do habitual. E o último da nossa lista é o Color Me Notifies. Ele deixa os banners de notificação com a cor do seu aplicativo. Ele é uma forma visual de organização e eu adoro. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com algum amigo seu que tem iPhone e não se esquece de se inscrever aqui no canal.